Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante já falamos em 2018, falamos em 2019 e continuam caindo nesses golpes agora eu vou chamar de golpe do século porque não tem outro nome a não ser falar golpe do século para essas pessoas que vêm caindo em golpe sem a necessidade buscam coisas fáceis e caem nesses golpes fajutos que estão dando certo inclusive é o golpe do século é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, não é de hoje que eu falo isso nas minhas lives nos vídeos de segurança da informação então vocês estão vendo que nós temos um quadro no canal que chama segurança da informação que esse vídeo vai entrar para esse quadro temos uma playlist mostrando dezenas de vídeos falando sobre golpes cuidado com os golpes recentemente tivemos aí vídeos mostrando golpes envolvendo o Nubank uma cliente perdeu mais de 146 mil reais logicamente já foi resolvido mas tiveram esse problema com o cartão do Nubank e outros mais no site do Reclame Aqui o cartão pague centenas, milhares de golpes envolvendo esse cartão em 2019 foi assim no canal uma explosão envolvendo o cartão também tivemos vários vídeos mostrando aqui não é a primeira nem segunda, terceira vez que eu falo sobre esse assunto sobre segurança da informação também aí tivemos vídeos mostrando problemas envolvendo o Banco Inter envolvendo o PicPay, envolvendo o RecargaPay, envolvendo bancos digitais bancos tradicionais e mesmo assim as pessoas não entendem a gravidade que é ter a segurança dos seus dados não expondo em redes sociais, em grupos do WhatsApp grupos de Facebook e outros grupos que existem por aí das redes e agora envolvendo o meu nome também já fiz um vídeo falando que eu não vendo o cartão esse vídeo que vocês estão vendo eu mostrando que eu não vendo o cartão e aí as pessoas agora pegam a minha imagem printam a tela do computador e faz essa imagem nos seus grupos de Facebook nos seus grupos de WhatsApp para vender cartão desta forma que eu vou mostrar para vocês veja comigo aí para vocês verem então nós começamos um papo com essa tranqueira e aí vocês vão ver aí bom dia olá, tudo bem? prazer, Leandro unidade empresarial financeira Itaucar 2.0 agradecemos o seu contato como podemos ajudar você? como funciona para adquirir um cartão de crédito? bom dia, tudo bem? sim, prazer, Leandro aí vocês observam que ela pegou a minha imagem na verdade ninguém sabe se é mulher ou homem porque nas redes sociais você não sabe quem é eles não tem coragem de dar cara em um vídeo como eu dou o meu e aí vocês estão vendo que eles pegaram essa imagem minha mostrando os cartões do Itaú e aí está na conta comercial o Banco Itaú Card SA é o braço da Itaú Holding responsável pela emissão de administração de cartões de crédito vendido sobre a marca Banco Itaú vocês estão vendo que eles fazem tudo um jeitinho para parecer que é verdade mas você vê que já tem mentira porque o Itaú jamais pegaria uma imagem ruim como essa minha desfocada dos cartões com um telefone que não existe olha lá em cima para vocês verem 949750711 esse número foi quando começou o canal isso há 3 anos atrás esse número não existe mais então vocês observam que eles mantêm um número que não existe tá? e com a minha imagem aí tá bom? aí vocês observam lá que na foto do WhatsApp continua a minha imagem e aí eles começam a conversar e aí ela manda informações sobre os cartões de crédito tá bom? abaixo deixaria os limites então vamos lá nem vou ler tudo isso aqui não vamos lá limite de 2 mil reais 300 reais limite de mil reais 450 limite 4 mil 550 limite de 5 mil 650 limite de 6 mil 750 limite 7 mil 8.850 limite de 8.950 e aí ela coloca esses limites que tá colocando aí e esse valor em azul esses 300 450 550 650 750 850 950 é o valor que a pessoa precisa depositar na conta desses bandidos pra receber um cartão que nunca vai receber que é golpe né? relação dos documentos a serem enviados você pode enviar tanto por fotos como escrevendo também você verifica a melhor opção pra você o modo de envio nos nossos o modo de envio dos nossos cartões é via sedex 10 olha que chique né? e aí ele pega a imagem de alguns cartões do Itaú personalité personalité ainda aprovação rápida e sem burocracia sem risco de erro e por isso cobramos pelos nossos cartões onde elaboramos todas as alterações necessárias comprovações de renda alteração de score e status de pontuação do CPF né? todos os valores parcelamos em duas vezes olha que bonito vamos enviar o sistema financeiro né? então a pessoa lá falou fechou 150 reais o cartão 2.0 a Jéssica Lino de Araújo fatura tal limite 2.000 reais olha que bonito por exemplo você pode escolher o limite de 2.000 que está saindo de 300 reais você teria que depositar 150 antes pra emitir e fazer a liberação do cartão 150 após você receber e utilizar o cartão ou seja a pessoa vai depositar 150 reais acabou eles vão bloquear a pessoa e jamais a pessoa vai receber cartão e nem mais pagar a segunda parcela porque eles não querem receber a segunda eles querem apenas pagar que você deposita primeiro porque eles vão te bloquear tá? e assim eles vão conversando essas tranqueiras né? vamos dizer assim que são tranqueiras e aí no caso essa pessoa fez o depósito né? no dia 19 de dezembro no valor de 150 reais conforme o comprovante pra vocês verem aí e eles depositaram o dinheiro na conta de Tiago Gonzaga F. Silva tá? na Caixa Econômica Federal porque é uma conta falsa tá? então eles depositaram uma conta falsa eles pegam esse dinheiro que você depositou depois a Caixa bloqueia a conta e eles abrem uma outra conta e assim eles vão fazendo tá? e aí vocês podem observar que tem pessoas que procuram realmente né? pra saber se o cartão é verdade ou não olha aqui essa Carolina de Souza ela entrou em contato não sei por onde aí mandaram pra mim vir e-mail essa conversa é pior que descobrir depois jogar o vídeo de novo no Face olha bem ela deve ter caído no golpe também né? então gente tô mostrando pra vocês que não é um nem dois nem três o ano passado eu recebi muitos e-mails quando a pessoa me descobriu aí eu mostro que não sou eu e tudo mais mas já existe vídeos é só colocar Leandro Vieira alta renda vai aparecer meus vídeos todos né? e você vai ver que não existe venda de cartão olha as minhas lives nunca nunca eu fiz uma venda de nenhum cartão não existe comprar cartão pelo amor de Deus não existe comprar cartão de crédito você compra cartão pré-pago cartão no supermercado nas lojas americanas no Carrefour você compra esses cartões pré-pagos o que é cartão pré-pago? é o cartão que você deposita o dinheiro na conta pra você usar você deposita o dinheiro na sua conta não é na conta de terceiros gente o meu nome é Leandro Vieira a conta que vocês estão depositando dinheiro é conta de pessoa física não é Leandro Vieira você estava depois no nome de uma pessoa que nem existe praticamente porque eles são falsos eles abrem contas em nome de terceiros pra vocês pra eles não serem capturados né mas eles se enganam o mesmo golpe que eles usam nas redes sociais pra defamar uma pessoa a polícia pega essas pessoas estão com os dias contados né porque através do e-mail através do ip através dos dados dos whatsapp dos telefones que eles têm o rastreador vai encontrá-los e quando encontrá-los será tarde pra essas pessoas né eles vão parar uma hora mas vocês não devem dar continuidade nisso vocês estão com nomes sujos devendo na praça vocês não tem que buscar meios fáceis pra conseguir cartão de crédito por que vocês não podem fazer isso porque vocês vão acabar caindo nesses golpes não tem banco por trás ajudando funcionário colaborando com coisa errada se você deposita na mão de um bandido como esse né 150 reais 700 reais mil reais pra receber um cartão de crédito você pensa antes de fazer isso que você está fazendo você imagina se ele tivesse um cartão de crédito com 2 mil com 3 mil com 4 mil de limite e ele te vende um cartão por 150 reais você não acha que ele pegaria pra ele mesmo esse cartão e ele passaria em alguma máquina ou usaria o cartão porque tem mais limite pra ele do que os seus 150 reais você não pensa nisso depois que você paga 150 reais mil reais você vem chorar aqui atrás de mim procurando quem é Leandro Vieira que vendeu o cartão a vontade que eu tenho de falar é muitas besteiras pra essa pessoa como eu fiz na live uma vez pra uma pessoa que começou a me atacar a live eu chamei ela de ignorante pra cima para não falar outras palavras então eu alerto vocês mais uma vez se vocês continuarem tentando comprar cartão de crédito nesses grupos de facebook grupos de whatsapp nessas chamadas que tem no instagram olha compre cartão fácil vocês vão cair eu aqui no canal bloqueei mais de 1500 pessoas bandidas bandidas que tentavam fazer coisa errada dentro do nosso canal eu já bloqueei essas tranqueiras mas a rede social é muito ampla né nós temos apenas 330 mil inscritos tem canais aí com quase 50 milhões de inscritos e não consegue atingir todo mundo é muito difícil então eu peço pra vocês encarecidamente não comprem cartão não comprem cartão não existe comprar cartão de crédito você não tem que pagar pra receber cartão de crédito você não tem que pagar pra fazer empréstimo pessoal se alguém tiver falando pra você que você tem que pagar um seguro pra receber o empréstimo é golpe nenhuma instituição séria pede pra você depositar dinheiro antes de receber o dinheiro tá se esses bandidos estiverem oferecendo cartão de crédito pra você fala assim então tá bom me manda o cartão depois eu te pago você vai ver eles vão te bloquear tá e se você pagar eles vão te bloquear também e depois não adianta tentar vir nas redes sociais atrás de mim querer saber de mim que eu vou te bloquear também né porque eu não tenho nada a ver com os seus erros procure fazer suas coisas certas pra vocês não cometerem erros de mercado tá então tá aí mais um alerta com o chamado alerta do século o golpe do século porque se vocês caírem nesses golpes fajutos sem pensar sem usar o cérebro que Deus deu pra vocês vocês vão cair em golpes tá vou alertar mais uma vez se você depositar dinheiro pra uma pessoa que te oferece crédito que te oferece cartão com limite X pensa duas vezes se ele tá me oferecendo um cartão com limite X menor do que do que eu estou pagando por que que ele não pega o cartão e usa o cartão então pronto você já é inteligente suficiente pra entender que isso aí é golpe tá bom fica um abraço aí pra vocês um alerta do amigo de vocês o Leandro do canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui no quadro alerta segurança da informação no canal cartões de crédito alta renda 2020 vamos para os abraços então um abraço de hoje meu amigo Jean Carlos São Bernardo do Campo grande abraço Carlos Morricone um grande abraço meu amigo André Siris aí em Floripa um grande abraço Shirley de Oliveira minha querida feliz 2020 um grande abraço Vaninha Vaninha um grande abraço Miele Rissuenho minha querida um grande abraço Marcos André um grande abraço pra você também e a todos vocês meus amigos do canal cartões de crédito alta renda meus amigos membros do canal também muito obrigado pelo carinho de todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus